Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Tá querendo guerra, eu tô procurando Eu soube, essa bola mais de ropa Você é meu ser um Você é meu ser, soube, essa ela é Você é meu ser, você é meu ser Eu soube! Eu vou não continuar com isso Eu estou festejando, eu vou te fazer Acabou que eu me tripas, meu amor mel? Sous-titrage ST' 501 O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma